Olá pessoal, o Governo Municipal entregou nesta sexta-feira à tarde as pistas da primeira fase da obra da Avenida do Catiguar. Já já vou contar tudo pra você. Oferecimento Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Copacred Lojas Reon Casa Bonita Materiais para Construção Memorial Jardim dos IPs Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Colégio Atenas O Governo Municipal entregou as pistas da primeira fase da obra da Avenida do Catiguar. No cruzamento das avenidas Dom José André Coimbra com o Rua Coronel João Cândido, o Prefeito Deiromarra e o Secretário de Obras, Wellington Fernandes, o Mamazão, concederam entrevista coletiva para falar da obra. A Avenida será usada sem a segunda etapa que começa em abril do ano que vem, porque já começou o período de chuvas. Mesmo no trecho liberado, faltam plantio de árvores, o acabamento, passeio, sinalização vertical, horizontal, que deverão ser concluídos no decorrer dos próximos dias. Sim, Luiz. Hoje, graças a Deus, estamos finalizando toda a parte da terraplanagem, colocamos a capa asfáltica em toda, ao longo da avenida, até aqui na Rua Coronel João Cândido, desde lá do Balão na Morada Nova. E no dia de hoje, agora à tarde, vamos entregar toda a avenida já com trânsito e faltando poucas coisas para ser finalizada. Qual o trecho que já está pronto? Começamos na Morada Nova, no Balão, e a gente trouxe até aqui na Rua Coronel João Cândido. Agora, depois de todo o asfalto colocado, que não tem perigo mais do tempo chuvoso que já está começando, e já vamos começar a colocar, fazer os canteiros da pista de caminhada, começar a colocar, a plantar os IPs, na verdade, fazer o reparo nos passeios que a gente andou com máquina em cima, teve algum estrago. Então, começamos esse serviço também, já no dia de ontem também, recuperação dos passeios que foram quebrados, danificados, meio fios arrancados. Estamos colocando também, para assim a gente finalizar essa primeira etapa toda em geral. A previsão da segunda etapa? A projeção vai começar em abril, no final de abril, já vamos começar as escavações aqui, né, avançando aqui. Temos ali uma, a Faria Pereira, que é um trânsito muito intenso. Então, a gente já está, assim, estamos programando para a gente começar mais cedo, no ano que vem. Para a gente, até no início de setembro do ano que vem, já está toda a avenida entregue à população. Com isso, vai desafogar o trânsito, principalmente das ruas que acessam lá, José Aman de Queiroz, né, como a professora Olímpia, por exemplo. Sim, Luiz. Esses três, quatro meses aí, a gente teve um transtorno grande com o trânsito, né, Bairro Morada Nova, Marciano Brandão, Centro. Então, vamos abrir hoje, desafogando todo o trânsito, liberando todo o trânsito, né, apenas agora a Marciano Pires, que a gente começou também lá, a fazer a reconstrução também dela, também, alargamento também lá. Mas toda essa parte aqui da Mar da Nova, Centro, Marciano Brandão, São Vicente, está toda liberada já. E com relação à chuva, né, porque daqui para baixo está garantido, e do Catiguá até aqui a Coronel João Cânio? Então, para cima aqui, Luiz, a gente vai fazer uma limpeza na captação, vamos tentar impedir, mas para cima aqui ainda vai ter a famosa enchente. Mas até aqui no Cassimil de Abreu, onde é um ponto estratégico, que a gente usou ele aqui, onde vocês podem perceber que a água impostava ali, ficava alta ali, a gente fizemos uma caixa de contenção grande ali, uma captação muito boa, que ela vai captar toda a água que vem de cima do Santo Terezinha, São Francisco, descendo para baixo aqui, ainda vai imundar. Mas para baixo aqui, eu te garanto que vai estar 100% toda a imundação captada nos nossos caixos de contenção. Dentro dos próximos 10 dias, ficará pronta também a sinalização, tanto vertical quanto horizontal, e contará com semáforos. Isso mesmo, vai ter a rede semafórica aqui, Luiz, nesses locais aqui, porque só existia lá na José Feliciano, com a Altina Guimarães. Agora vai ter novas redes semafóricas, na altura aqui da Coronel João Cândido, na Rio Branco e na Otávio de Brito ali, onde já está sendo colocada toda a parte de tubulação, toda a parte de estrutura, toda a parte do time aí, e já já vai estar liberada aí juntamente também com a sinalização horizontal e vertical nesse local aqui. Você tem previsão de quanto tempo vocês vão levar para finalizar essa sinalização, tanto vertical quanto horizontal? Luiz, a gente só está dependendo agora da equipe que vai fazer o paisagismo, vai fazer a parte de concretagem no meio do canteiro central e fazer a sarjeta também. Assim que eles concluir, eu creio que em torno dos 10 a 15 dias aí, a parte da sinalização horizontal já vai estar toda pronta, com a rede semafórica também funcionando aqui na altura da Avenida Altina Guimarães, aqui onde foi feita essa estrutura, essa obra aqui no nosso município. Por enquanto é isso. Voltaremos na próxima edição com mais novidades. Obrigado a você. Dê um like, ative o sininho, comete a matéria, nos ajude inscrevendo-se no canal. Um abraço, bom fim de semana e até a próxima edição. Oferecimento Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253 Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a casa bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacredi. Cicobi Copacredi. Cicobi Copacredi. Cicobi Copacredi. Cicobi Copacredi. Obrigado.